Olá pessoal, bem-vindos às atualizações do Starship do Space Orbit. A vontade de ver o maior foguete do mundo voar novamente pode ter levado um banho de água fria por parte das autoridades regulatórias, que não tem tanta pressa quanto a SpaceX e Elon Musk. Mas vamos entender toda essa confusão de informações que tem vindo de diferentes fontes, começando com Pauli Trottenberg, administradora interina da FA, que falou a Reuters durante a World Satellite Business Week, realizada em Paris nos últimos dias, que a licença de voo do Starship não deve ser emitida antes de outubro. Ela também diz que as conversas andam bem, e que as equipes estão trabalhando juntas e estão otimistas com a aprovação para o próximo mês. Mas não é isso que tanto preocupa até o momento, por incrível que pareça. A missão importante da fala de Pauli é uma necessidade de uma nova licença de caráter ambiental, referente ao serviço de pesca e vida selvagem dos Estados Unidos, que precisará realizar uma nova aprovação depois da falha acontecida no primeiro voo. Acreditávamos que a essa altura dos acontecimentos, o órgão já teria se posicionado sobre a emissão do documento, visto que os danos causados pelos pedaços do pad já foram contabilizados, além de a SpaceX ter acionado novamente suas equipes para recolher detritos do entorno de Starbase, justamente para adiantar essa concessão. Vale lembrar que várias dessas agências governamentais de caráter ambiental estão sofrendo pressão de grupos de proteção e ONGs da área para dificultarem e até impedirem novos lançamentos do Starship, inclusive com processos contra SpaceX e FAA para causarem danos à reputação perante a sociedade. Uma dessas ações judiciais já foi rechaçada e arquivada, pois não havia fundamentos que justificassem impedir as operações da empresa, sendo que houve o procedimento normal para qualquer outro foguete que queira fazer lançamentos para o espaço. A treta é tão complicada que tem feito com que a emissão da licença de voo do Starship seja feita após o horário comercial e antes do final de semana, para não facilitar a judicialização do caso antes mesmo de haver o voo, o que passaria por cima da autoridade da FAA e outras agências, sendo que na prática sabemos que é só porque a SpaceX é uma empresa de Elon Musk. Indo para a nossa próxima fonte de informações, dessa vez de dentro de Starbase, a gerente da planta, a ex-NASA Kathy Landers, falou a respeito dos planos de lançamento de forma sucinta durante um café da manhã com representantes da região de Boca Chica e South Padre Island. Lander seguiu a mesma linha do comunicado informal da FAA, dizendo que trabalham juntos para obter as licenças, mas que o voo pode acontecer entre duas e três semanas, o que daria no começo de outubro. Esta foi a voz mais contundente sobre uma tentativa de lançamento que tivemos até então, pois mesmo o titio Musk foi evasivo sobre datas, somente se limitando a falar sobre o Starship estar pronto para voar. E o chefe está bem mais confiante, pois uma postagem no X disse que as chances de sucesso são muito maiores do que no primeiro lançamento. E isso é bastante relevante, visto que ele geralmente não é o mais otimista quanto a resultados. Independente do que acontecer e quando, o Space Orbit estará em Starbase para acompanhar este voo ao vivo e com câmeras exclusivas. Então ajude a nossa vaquinha para realizarmos esta transmissão histórica. Link na descrição. Indo na contramão do que estamos falando, o Starship 25 foi retirado de cima do Super Heavy Booster 9, mas não precisa se desesperar caro fogueteiro ou fogueteira, pois isso é uma operação bastante comum de acontecer na zona de lançamento. É muito improvável que esta movimentação seja para armar o sistema de terminação de voo, que apesar de instalado a certo tempo, não teve a fiação conectada por motivos óbvios de não colocar as equipes e nem os veículos em risco de uma explosão acidental. Mas podemos ver novos testes acontecerem principalmente no booster que ficará livre para realizar a ignição de motores e continuar a verificar os problemas de confiabilidade dos Raptors, que ainda não conseguiram manter-se ligados durante toda a queima realizada em solo. Ainda uma chance de vermos este Super Heavy sair do pad provisoriamente para dar lugar ao booster 10, que atualmente está na planta de Messeis e já realizou um teste criogênico no tanque de metano e pode partir para a zona de lançamentos para adiantar o trabalho do próximo veículo da fila. Como a SpaceX terá mesmo que esperar algumas semanas para tentar voar, deixar toda a estrutura ali parada seria um desperdício de tempo e recursos, ainda mais com o booster 11 entrando na Mega Bay para a finalização dos detalhes restantes. Ao devolver o conjunto chip 25 e B9 para o pad, podemos ver o ensaio geral acontecer, com o abastecimento completo dos dois veículos e uma simulação do que acontecerá no dia do voo, terminando os preparativos para que o lançamento aconteça. E para você ficar pronto para este dia histórico, é necessário ter um uniforme adequado, além de ficar por dentro de todas as partes deste gigantesco foguete. Então a loja do fogueteiro preparou um kit do Starship para resolver este problema. Nele você receberá uma camiseta do Starship com as principais informações desta espaçonave, uma miniatura do chip 24 com 20 centímetros de altura com detalhes incríveis, além de um chaveiro para você colocar na sua bolsa, mochila ou nas chaves de casa, levando este veículo para onde for. E de brinde, você ainda recebe um Starship SN15 com um pad orbital, uma miniatura que remete ao primeiro voo bem sucedido deste projeto e que ficará perfeito para decolar o seu centro de lançamento. Você também pode ir além com a versão deluxe, que receberá um logo da SpaceX, além de todos os itens mencionados anteriormente. Então acesse a loja do fogueteiro pelo link na descrição e adquira hoje mesmo o seu kit do Starship. E aproveite, pois o estoque é limitado e a procura está tão grande quanto o veículo da SpaceX. A loja do fogueteiro é o seu lugar do espaço aqui na Terra. E tivemos a publicação de novos testes do Raptor, tanto na versão atmosférica, quanto a para o vácuo, com imagens surpreendentes da queima em condições completamente diferentes. Usando a bancada das instalações da SpaceX em McGregor, no Texas, vimos um propulsor para o vácuo com a sua enorme tubeira ser ativado e desligado alguns segundos depois, justamente para testar o cenário do religamento do Raptor durante um voo longo, principalmente após uma fase de coasting, quando o Starship estiver em uma órbita mais baixa, esperando para passar pelo ponto ideal para ativar os motores e ganhar ainda mais altitude. Pode parecer um teste bobo para um olhar leigo, mas estar no espaço é uma tarefa difícil por lidar com contrastes gigantescos de temperatura. Ou é muito quente ou muito frio, além de ter que se preocupar com a ativação correta do motor, que se falhar, adeus a missão e é prejuízo na veia. Ligar e desligar um Raptor é uma operação complicada por lidar com duas turbobombas, dois pré-queimadores, uma câmara de combustão principal de altíssima pressão, além de trocadores de calor que gásificam o propelente e são conduzidos de volta ao tanque principal para pressurização e manutenção da vazão ideal para funcionamento. Mas não foi só isso que foi divulgado, pois em um outro vídeo, desta vez com o Raptor a nível do mar, só que para simular uma queima de descida na lua, o que é uma manobra bastante complexa e que exige muita capacidade de variação de empuxo, além de movimentação dos motores, que pode auxiliar a manter a orientação do Starship. Interessante que a SpaceX publicou o teste como se fosse algo recente, mas em um comunicado da NASA, é dito que a ignição aconteceu em novembro de 2021, mas independente de quando foi, mostra que a empresa tem conseguido se mostrar consistente com suas entregas, reforçando o compromisso com o futuro da exploração da lua. O Starship deve ser testado nos próximos anos, primeiramente com uma missão de demonstração não tripulada, que não deve acontecer antes de 2025, pelas últimas informações que apuramos. O pouso tripulado durante a Artemis 3 tem sido mantido para 2025, de maneira totalmente artificial, pois não devemos ver nada acontecer antes de 2027 ou 2028, pois nem os trajes estão prontos ainda, muito menos testados. Isso levanta a bola para burocratas como o administrador associado da NASA, Jim Free, que já veio a público dizer algumas vezes que a parte comercial da Artemis está atrasada e levanta preocupações, além de reforçar que o Space Launch System está dentro do prazo. Ele só esquece de falar que o SLS está há muitos anos atrasado, e custa mais de 4,1 bilhões de dólares por voo, podendo chegar aos 5,1 bi lá pela Artemis 3 e 4, então por este valor, o foguete deveria ficar pronto mais rápido do que ele é capaz de proferir suas palavras de lobby. É impossível neste momento fingir que não há empolgação por parte dos fogueteiros e fogueteiras de todo o mundo com o lançamento do Starship, que iniciará uma revolução no espaço muito maior do que já vimos até então. Acessar a órbita do nosso planeta não é um meio de escapar dos problemas da superfície, mas vê-los de uma nova perspectiva, principalmente notando a fragilidade da vida e quão preciosa é em todos os seus aspectos. O trabalho feito por milhares de pessoas no sul do Texas é um exemplo do que a união em torno de um objetivo pode gerar frutos com consequências históricas, assim como vimos durante as missões Apolo, quando centenas de milhares de trabalhadores de todos os estados americanos permitiram que pisássemos na Lua pela primeira vez. Ver o desenvolvimento de tantas tecnologias simultaneamente é um privilégio que os seres dessa geração de humanos têm, para que vivam mais, melhor, e que a espécie continue sua jornada evolutiva neste universo. Talvez possamos ver o nascimento de uma cidade em Marte, ou uma exploração consistente das luas de Saturno, além de viagens que desafiam os limites do sistema solar. Mas a única maneira de chegarmos tão longe é através de um veículo espacial totalmente reutilizável e barato. E o Starship poderá ser o primeiro desta nova geração. Ainda levará anos de testes e melhorias, mas será um caminho sem volta, onde os lançamentos de foguetes serão tão comuns quanto aviões voando, ainda que não na mesma quantidade. Mas perceberemos o brilho das espaçonaves contrastando o céu em busca de um futuro em meio às estrelas. Continue acompanhando o Space Orbit e inscrevendo-se no canal para não perder as próximas atualizações do Starship, além de deixar o like para fortalecer a comunidade espacial. Entre para o nosso clube dos fogueteiros aqui no YouTube, a partir de R$ 2,99 ao mês, e ajude a manter este e outros conteúdos feitos para você que adora a astronautica e a exploração espacial. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau!